Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, e também o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Vamos acompanhar. Que faz uma relação de que esses processos poderiam ter sido represados em função do calendário eleitoral. Nós distribuímos para as senhoras e senhores uma linha do tempo com relação às investigações em curso, dos contratos existentes entre a SBM e a Petrobras, para que fique evidenciado, antes de mais nada, a lisura no trato dessa investigação por parte da Controladoria e também a responsabilidade que tem esse órgão como órgão de Estado em cumprir o seu papel investigador e sancionador. A Controladoria ficou sabendo, no mês de fevereiro do ano passado, sobre a possibilidade de pagamento de vantagens devidas por parte da SBM, uma empresa holandesa, a agentes públicos no Brasil. Imediatamente, ainda no mês de fevereiro, a CGU pede à Petrobras acesso a todos os contratos que a estatal tinha com a holandesa SBM. Também a CGU pede uma cooperação internacional com o Ministério Público da Holanda, via Ministério da Justiça, no dia 28 de fevereiro de 2014. A Petrobras, após a solicitação da Controladoria, instaurou uma comissão interna de apuração e esses trabalhos da comissão interna no âmbito da Petrobras tiveram início no dia 13 de fevereiro de 2014 e foram concluídos em 31 de março de 2014. Então, a Petrobras informa à Controladoria a conclusão dos trabalhos de investigação em que não ficaram evidenciados naquela apuração qualquer indício de ilícitos em relação a esses contratos. Mesmo assim, a Controladoria decide aprofundar a investigação e, no dia 2 de abril de 2014, instaurou uma sindicância investigativa. Essa sindicância investigativa foi instaurada por intermédio de uma portaria do ministro, número 677, de 2 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial, no dia seguinte, 3 de abril. É importante dizer também que essa investigação, iniciada em abril de 2014, foi divulgada por intermédio de um release, ainda no dia 2 de abril, com o título Caso SBM, CGU investigará suposto envolvimento de empregados da Petrobras no recebimento de propina. Esse release, é importante dizer também, foi divulgado por vários veículos de comunicação. Ainda no mês de abril, no dia 8, a Controladoria instaura um novo procedimento agora para investigar, para fazer uma auditoria em cada um dos contratos existentes entre a SBM e a Petrobras. Bem, iniciado o processo de investigação, a partir de abril, a Controladoria fez análise de um volume enorme de documentos, que incluíram entrevistas, depoimentos, exames de diversos documentos, de e-mails, CDs, arquivos digitais de computador, análise de dados patrimoniais e de renda de empregados e ex-diretores da Petrobras, além de apurações relativas a registros de viagens e emissão de passaportes para esses agentes da Petrobras. O trabalho da Controladoria também envolveu contatos com representantes da própria empresa SBM e bem como de autoridades estrangeiras, notadamente o Ministério Público da Holanda. É importante dizer também que, durante esse período, todas as áreas da Controladoria se envolveram nessa apuração, área de correção, de auditoria, de cooperação internacional, de inteligência, portanto, com diversos profissionais altamente qualificados da Controladoria atuando para apurar as notícias de pagamento de vantagens devidas. Entre maio e julho de 2014, houve uma tentativa também, por intermédio do Ministério da Justiça, e a importância do ministro José Eduardo Cadouros está aqui, para uma cooperação com as autoridades holandesas. E fizemos várias reuniões entre a CGU e o Ministério Público da Holanda. De 19 a 27 de julho, uma comissão vai à Holanda para tratar do tema com o Ministério Público holandês. Essa viagem também foi publicada no Diário Oficial da União, para esse período, e essa publicação indicava que a viagem tratava de trabalho de sindicância investigativa relativa aos contratos da Petrobras com a empresa holandesa SBM e Offshore. Portanto, deixando claro que já havia uma investigação em curso. Aqui eu peço uma palavra do José Eduardo sobre essa tentativa de acordo de cooperação com o Ministério Público da Holanda. Obrigado. Bem, inicialmente, boa tarde, ministro, boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria, em nome do Ministério da Justiça, repelir com veemência qualquer afirmação, insinuação ou ilação de que possa ter havido, nesse caso, qualquer acobertamento do ponto de vista da investigação e da eventual instauração de processo punitivo em relação à empresa holandesa que participa desse conjunto de fatos. Afirmo isso porque, como disse nessa primeira parte da exposição o ministro, nós temos trabalhado em conjunto nesta investigação desde que os primeiros fatos foram noticiados. A Polícia Federal abriu um inquérito que está em curso e sob sigilo. A CGU tomou todas as medidas de investigação necessárias. E quem quer acobertar não investiga. Quem quer protelar não toma as medidas que foram tomadas. Então, portanto, é com certa indignação até que eu repilo com veemência qualquer colocação a respeito. E por que faço isso? Porque já no início, quando surgem as primeiras notícias, a CGU, através do então ministro Jorge Raj, nos oficia pedindo a colaboração com o governo holandês para que nós pudéssemos ter elementos da investigação que seriam indispensáveis, uma vez que nós precisávamos ter indícios suficientes para a abertura de qualquer processo punitivo. Então, se pede para a Holanda isto. Eu tenho até as correspondências todas aqui do ministro Jorge Raj, me pedindo já em fevereiro, se não me falha a memória, a colaboração com o Ministério da Justiça. Isso foi encaminhado para a Holanda. E eu tive uma resposta do governo holandês, inclusive. A carta está aqui. Eu não posso dar acesso porque são documentos confidenciais. Mas é uma carta em que, em junho, dia 6 de junho de 2014, se registra que o pedido sendo feito pela CGU, por ser um pedido administrativo, não poderia ser atendido. Porque a colaboração entre Brasil e Holanda exige procedimento criminal. Então, eles nos indagam se poderia ser feita alguma solicitação para instrução em aspectos criminais. Logo após ter recebido isso, contatei o ministro Jorge Raj. À época, contatei a presidenta Petrobras, Graça Foster, que também tinha todo o interesse e tomou as providências para a investigação. E mantive um contato, primeiro, com o ministro da Segurança e Justiça dos Países Baixos, por via telefônica. Isso foi feito no dia 9 de junho. Primeiro, me contatei com ele, justamente porque é a minha contraparte na Holanda. Ele me informou que faria todas as gestões possíveis para que o pleito brasileiro, a partir de uma investigação criminal, fosse atendida. Mas me recomendou que falasse também com o ministro... Esse eu falei, o ministro Ivo Obstelten, que eu falasse também com o presidente do Colégio de Procuradores Gerais dos Países Baixos, coisa que fiz no dia 11 de junho. E eu tenho aqui a ata feita pela embaixadora Virginia Tonyatti, assessora de Relações Internacionais do Itamaraty, minha e de carreira do Itamaraty, que relatou em ata essas conversas que tive. E o Procurador-Geral dos Países Baixos nos disse, então, que fizéssemos, com base no inquérito da Polícia Federal e nas investigações feitas pelo Ministério Público, o pio de colaboração, porque aí, então, poderia ser atendido. O que, então, foi feito? Ou seja, as providências no Plano Internacional foram inteiramente tomadas. E, noto, em junho de 2014. Nós já estávamos em plenos debates eleitorais. Razão pela qual me parece absurdo que se possa cogitar que nós não tenhamos tomado nenhuma providência, só tomando providências depois do segundo turno eleitoral. Tudo foi feito antes, porque antes de você abrir processos punitivos, você investiga. O mesmo a Polícia Federal. Você abre o inquérito primeiro para ver se há elementos para um processo. Ora, nós estávamos em investigação, tanto a Polícia Federal como a CGU, trabalhando numa parceria muito forte. O inquérito na Polícia Federal prossegue, a CGU tenta buscar elementos para apurar a verdade dos fatos, e nós tomamos todas as providências cabíveis nesse período. Aí, talvez, agora, o ministro Simão poderia continuar com as outras providências e dar as outras narrativas, sem prejuízo de eu poder complementá-los depois. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Bom, aí entra na história o senhor Jonathan Tello. Em agosto, no curso, portanto, das investigações, esse senhor, um ex-diretor da empresa, entra em contato com a controladoria informando ter elementos que poderiam contribuir com os trabalhos de investigação que estavam em curso. Foi agendada uma reunião com esse senhor em Londres e três servidores da controladoria viajaram para lá, para essa reunião que aconteceu no dia 3 de outubro, para ouvir pessoalmente o senhor Jonathan Tello. Duas questões importantes. A primeira, que o senhor Jonathan Tello indagou os servidores da controladoria se haveria alguma recompensa financeira pelas informações que ele poderia prestar. E nós informamos a ele que não havia qualquer previsão legal aqui no Brasil para que ele recebesse esse tipo de benefício. A segunda questão, toda a documentação apresentada pelo senhor Jonathan Tello foi analisada pelos nossos técnicos e nenhum desses documentos foi utilizado para a conclusão do processo de investigação. Porque não havia segurança da licitude da obtenção daqueles documentos. E, para não colocar em risco o processo investigativo e também uma eventual punição à empresa, a decisão dos servidores foi de não utilizar os documentos que o senhor Jonathan Tello tinha em suas mãos. Porque estava também em curso uma investigação para apurar a origem desses documentos no âmbito da própria Holanda. Bem, voltando ao processo de investigação, a comissão conclui parcialmente o seu trabalho com relação à SBM e, no dia 12 de novembro, encaminha ao ministro da Controladoria-Geral da União uma sugestão, uma comunicação dizendo que já reunia os elementos que comprovavam a responsabilidade da empresa e sugere imediata abertura do processo de responsabilização contra a SBM. O que aconteceu e foi divulgado naquela data, 12 de novembro. Então, a investigação começou em abril, foi divulgada durante todo o período de sindicância investigativa. Os atos praticados construíram um processo de investigação que suportaram, após a coleta de provas e de indícios de que havia responsabilidade da empresa no pagamento de vantagens devidas a funcionários da Petrobras, isso culminou com, em continuidade, em sequência, um processo de responsabilização contra a empresa SBM. Esse processo ainda não foi concluído e, no curso do processo, já com base na nova lei anticorrupção, a empresa, em 17 de março de 2015, manifestou interesse em cooperar com a investigação, assinando um memorando de entendimento com a Controladoria, com a intenção de assinar um eventual acordo de leniência. acordo esse que aguarda uma manifestação do Tribunal de Contas da União para que a gente possa dar consequência. Então, esses foram os fatos, na sua ordem cronológica, para demonstrar claramente que o processo de investigação começou muito antes do período eleitoral, não houve qualquer vinculação e a Controladoria repudia veementemente qualquer ilação que associa a sua atuação nesse processo de altíssima responsabilidade e também de interesse público ao calendário eleitoral. Eu, só, se você me permite, então, ministro, complementar e frisar até a profunda indignação que tenho ao verificar uma afirmação dessa natureza. Diante de tudo que foi colocado, eu pedi até um relatório detalhado do DRCI sobre todas as providências. Eu tenho aqui o ofício do ministro Jorge Rage, que é de fevereiro, ele encaminha o período de cooperação. Tenho aqui as respostas, o encaminhamento em 5 de março para a Holanda, relato das reuniões que foram realizadas no exterior, tudo aquilo que foi feito num esforço para a obtenção desse material. Quando há o retorno, que só poderia haver a colaboração para fins criminais, o meu contato com o ministro da Justiça holandês, o meu contato com o chefe do Colégio de Procuradores do Ministério Público, o novo encaminhamento, tudo isso foi feito dentro da sequência normal de uma investigação. Não houve uma situação em que se diz vamos parar agora para ver como é que fica. Ao contrário, durante o período eleitoral, as investigações foram feitas e os documentos trazidos pelo delator foram devidamente apreciados pela CGU com o peso probatório e com a avaliação de legalidade que poderiam ter naquele momento. Então, portanto, após concluído o ciclo de investigação, aí você faz a abertura de um processo, é assim que acontece em qualquer lugar, a ponto que a própria investigação criminal não acabou ainda, ela está em curso com o inquérito, não houve denúncia do Ministério Público ainda a respeito, porque ainda está se apurando no plano criminal. E aí eu não posso entrar em considerações sobre esse aspecto, porque são âmbitos independentes e o inquérito criminal corre em sigilo. Então, portanto, eu quero dizer que o governo, seja pela via da CGU, seja pela via dos órgãos do Ministério da Justiça, seja pela Polícia Federal, agiu dentro da lei com o máximo rigor, que é a orientação do nosso governo, para apurar todo e qualquer indício que possa existir de práticas de atos lesivos ao patrimônio ou de corrupção. Razão pela qual, então, nos parece justo que nós demonstremos aos senhores o que foi feito para que cesse toda e qualquer dúvida possível em relação à lisura que tivemos no que diz respeito a esse fato. Com rigor e competência, porque foi possível, no processo de investigação, reunir os elementos para responsabilizar a empresa o que está acontecendo nesse exato momento. Pessoal, alguém pergunta? Tem microfone que não vou atrás, tá? Boa tarde. Está funcionando. Ana Anderson, da agência Bloomberg. Queria saber se existe uma preocupação que esta denúncia pode sugerir que a CGU não é independente o suficiente para assinar acordos de leniência. Porque existe essa preocupação. O TCU, agora, o procurador Oliveira, sugeriu que os acordos de leniência devem ser assinados com a MPF antes de serem assinados com a CGU. E esta decisão deve ser decidida amanhã. Não sei se existe essa preocupação da independência do CGU. A CGU é um órgão de Estado composta por servidores de carreira de altíssimo nível. E são esses servidores, por intermédio de processos bem regrados, por instruções normativas, por decretos, por leis, que apuram a responsabilidade das empresas e, eventualmente, venham a propor a assinatura de um acordo de leniência. Então, o acordo de leniência é um instrumento técnico previsto na lei. E a lei deu à Controladoria Geral da União competência para assiná-los. A Controladoria atua com independência técnica, com responsabilidade, e tem demonstrado claramente, ao longo da sua história, que exerce essa independência com muita competência e não é por outro motivo que a gente tem tido, nos últimos anos, um nível recorde de apuração de responsabilidade não só de agentes públicos, mas também, agora, de empresas que tenham cometido atos lesivos contra a administração. Da agência Reuters. Ministro, a CGU já começou a negociar com a SBM valores de multas e danos a Petrobras e ao país? Uma das premissas para um eventual acordo é a reparação dos danos causados. Na verdade, a negociação do acordo, nesse momento, aguarda a manifestação do Tribunal de Contas da União. Não há qualquer conclusão sobre os contornos de um eventual acordo de leniência. Quais seriam as cláusulas que deveriam ser cumpridas pela empresa, em especial, com relação à reparação do dano. Certamente haverá. um eventual acordo de leniência só será feito se houver o compromisso de reparação integral do dano causado à Petrobras, dano esse que ainda precisa ser apurado. Ministro, a minha pergunta é sobre a auditoria dos pagamentos dos servidores federais. Eu queria alguns esclarecimentos. Vou fazer várias perguntas em uma, pode ser? Eu queria saber se essa economia é a partir de agora? a auditoria prevê a devolução desses valores, que tipo de inconsistências foram encontradas e que tipo de providências foram tomadas? Eu vou sugerir que perguntas com relação a esse tema sejam respondidas pelo secretário federal de controle interno, doutor Francisco Bessa. porque foi uma investigação conduzida pela secretaria dele. Pode ser? Doutor? Podemos deixar para o final? Podemos? Ok. São duas dúvidas, na verdade. A primeira, por que que quando o delator procurou a CGU em agosto, o encontro só ocorreu em outubro, dois meses depois? Essa é uma dúvida. A outra, eu queria pedir a gentileza o senhor repetir o que aconteceu com os documentos que ele enviou. Enfim, se vocês não chegaram à conclusão se aquilo seria verdadeiro ou não, que tipo de suspeição havia sobre essa documentação? Bom, com relação à agenda, o histórico que nós temos disso é que foi a data possível de encontro estabelecido. Nós estávamos falando de uma reunião que aconteceu em outro país, que envolveu o deslocamento de servidores. Então, foi a data arranjada com o senhor Jonathan Telo, que era conveniente para ele e também para os técnicos da controladoria. Mas, nesse período, houve troca de informações por e-mails com o senhor Jonathan Telo. Com relação às provas apresentadas, o receio, havia notícias de que essas provas haviam sido obtidas de forma ilícita pelo senhor Jonathan Telo. Havia notícias na imprensa internacional de que o senhor Jonathan Telo tinha essas provas, esses documentos, e teria obtido isso de forma ilícita. O receio da controladoria era utilizar provas que poderiam viciar todo o processo de responsabilização se elas fossem consideradas efetivamente ilícitas depois. Então, para a segurança do processo de responsabilização, a decisão naquele momento foi de não utilizar os documentos e as provas que o senhor Jonathan Telo gostaria de apresentar. Até porque a comissão de investigação já tinha vários indícios e elementos que poderiam levar à responsabilização da empresa. Então, elas não foram necessárias, de um lado, para a responsabilização, e, do outro lado, a utilização delas poderia caracterizar da sua ilicitude, trazer essa ilicitude para o processo de responsabilização, o que seria muito ruim para que nós tivéssemos uma sustentação dessa responsabilização, em especial no âmbito judicial. Se o senhor ministro me permite, eu quero estar fazendo um adendo dizendo que, a meu juízo, e, ao ver do Ministério da Justiça, a postura da CGU foi rigorosamente correta no que diz respeito a essa questão da preservação do valor de provas. Não são poucas as investigações que são anuladas mediante a acusação da origem ilícita de provas. Então, seria um desastre você fazer toda uma investigação em que você chega ao final e não pode praticar a punição porque é origem ilícita. Eu vou dar um exemplo para vocês, atual, para que vocês percebam como foi correta a CGU. O caso Suícilix. No caso Suícilix, a Receita Federal recebeu de um jornalista certos documentos que obteve através de um jornal na França que diz respeito a eventuais atos ilícitos de evasão de receita que teriam sido praticados na medida em que você teria mais de 8 mil brasileiros que teriam contas num banco suíço. alguns desses nomes foram entregues à Receita Federal. Ora, nós tínhamos um problema. Eu mandei abrir o inquérito. A Receita Federal estava investigando. Mas a origem daquilo precisava ser atestada sob pena de anular-se as provas. A Receita Federal diligenciou junto às autoridades fazendárias francesas que já remeteu para a Receita Federal os dados. só que eu no Ministério da Justiça não posso ter o compartilhamento desses dados por força do acordo fazendário. Nós estamos indo junto à Justiça francesa através do governo francês para conseguir os mesmos documentos pela via criminal. Porque se a Receita me passa esses documentos a investigação criminal pode ser nula. Se ao invés disso a Receita tomasse todas as medidas investigativas com base naquilo que recebeu do jornalista poderia haver anulação da prova. Então você tem que tomar muito cuidado porque aliás quem quer acobertar age de forma assodada. O que faz? Pega, investiga e anula. É assim que o mau investigador faz. É assim que nós conseguimos ter impunidade. Quando você age de maneira assodada sem avaliar juridicamente os riscos que correm para que efetivamente preste uma satisfação à opinião pública num primeiro momento mas depois deixe sem nenhuma punição as pessoas. A CGU agiu rigorosamente. ou seja as provas foram solicitadas pela via da cooperação internacional no Ministério da Justiça nós fizemos gestões junto à Holanda e quando aparece uma pessoa apresentando documentos inclusive aparentemente fazendo algumas solicitações indevidas claro em relação a recompensas e coisas do gênero a CGU teve toda a cautela e prudência porque as provas poderiam mesmo que provadas depois ensejar a nulidade da investigação. acho que tem mais uma pergunta lá ainda e aí tá bom desculpa só para concluir obrigado a primeira a primeira coisa é a seguinte primeiro quando são duas também quando os servidores foram encontrá-lo em Londres foi informado ao delator de que já havia uma sindicância aberta no Brasil essa é uma uma investigação em curso e a outra é agora de posse de mais elementos sobre o caso pode-se dizer se os tais documentos apresentados à época eram entre aspas quentes enfim procediam ou não bom obviamente foi informado ao senhor Jonathan que havia uma investigação em curso não é isso seu corredor e agora com relação a a a validade dos documentos é um juiz de valor que fica prejudicado não é o processo de investigação que foi conduzido no âmbito da CGU ele conseguiu reunir provas que vão responsabilizar a SBM essas essas provas elas constam desse processo que depois que está nesse momento não foi por outro motivo que a SBM procurou a controladoria para propondo um acordo de leniência aliás a própria empresa publicou isso como um fato relevante considerando ser uma empresa listada na bolsa da Holanda essa é é claro que quando a empresa manifesta interesse em fazer um acordo é porque ela sabe que que tem responsabilidade e que nós como órgão de investigação e de sanção temos condições de comprovar a responsabilidade da empresa então não não cabe aqui qualquer juiz de valor sobre a documentação apresentada pelo senhor Jonathan Taylor de qualquer forma é importante dizer que a atuação dele nesse processo ela não foi relevante para as conclusões absolutamente nenhuma é nenhum elemento trazido pelo senhor Jonathan Taylor foi introduzido e utilizado no processo de responsabilização boa tarde permite até antes passar a pergunta metendo a colher mais uma vez eu quero só observar o seguinte foi correto o procedimento da CGU também ao informá-lo da sindicância mas se o senhor Jonathan acompanhasse os jornais brasileiros ele sabia que havia uma investigação em curso porque já havia sido noticiado tanto a CGU já havia falado que havia investigação em curso já havia sido noticiado pela imprensa brasileira eu já havia falado da imprensa que havia conversado com o governo holandês foram várias matérias e essa é a razão pela qual eu fiquei surpreso com a matéria de hoje porque era fato notório que a investigação ocorreu e ocorreu durante inclusive o processo eleitoral alguns senhores jornalistas aqui possivelmente estiveram numa coletiva em que eu falei disso então era fato notório mas mesmo assim a cautela foi tomada boa tarde ministros a gente publicou agora há pouco no site do jornal o globo uma fala do advogado geral da união substituto o senhor Fernando Albuquerque faria numa palestra na universidade de lisboa em que ele defende que contratos de algumas empreiteiras investigadas na lava jato não foram superfaturados e que portanto seria muito difícil você calcular o ressarcimento dos danos nesses casos o delator Paulo Roberto Costa fez um adendo a delação dele mais ou menos nessa direção dizendo que não houve sobrepreço eu queria saber se esse é o entendimento do governo tanto da CGU quanto do Ministério da Justiça se realmente é impossível calcular esse dano e se realmente é impossível fazer um ressarcimento do dano porque a AGU dizer que não houve superfaturamento e que é difícil que exista um ressarcimento do dano gera uma situação um pouco embaraçosa queria saber se essa é a posição tanto da CGU quanto do Ministério da Justiça muito obrigado visto do Ministério da Justiça eu só posso me pronunciar depois do encerramento dos inquéritos da Polícia Federal nós investigamos sob a ótica criminal os inquéritos estão em curso e portanto enquanto eles estão não concluídos eu não posso firmar nenhum pronunciamento a respeito no âmbito da da controladoria a operação Lava Jato ela culminou com a abertura de 29 processos de responsabilização contra as empresas é claro que no curso nenhum desse processo foi concluído ainda e no curso do processo é que será possível identificar os danos causados mas é importante dizer também que a própria Petrobras está se debruçando sobre essa questão e deve publicar há notícias disso informações sobre os danos causados por essas empresas que foram envolvidas na operação Lava Jato então é prematuro dizer sobre o valor do dano é prematuro dizer sobre como esse dano deve ser calculado no curso de cada processo e cada caso é um caso é assim que a controladoria está vendo cada empresa está sendo analisada com a profundidade necessária e com a responsabilidade necessária somente ao final dessas investigações é que será possível chegar a um valor de dano que deva ser ressarcido para a Petrobras Boa tarde ministro seguinte ao responder inicialmente a pergunta feita pelo jornalista da Folha de São Paulo aqui agora em relação a utilização dos documentos encaminhados pelo senhor Telo o senhor falou da preocupação em relação da nulidade do processo por causa da segurança em relação a obtenção dessas provas no entanto o senhor completa aspas suas que a comissão já tinha indícios de que a empresa poderia ser processada então o senhor falou aqui que já tinha indícios lá em outubro e não há uma contradição se já tinha indícios a gente sabe que indícios é o que basta para abrir um processo não quer dizer que tem uma condenação mas o indício é o que basta para abrir um processo o senhor falou aqui que em outubro já havia esses indícios no entanto só foi aberto lá em novembro 12 de novembro eu queria saber o que é que por que essa demora já que se reconheceu tem indícios lá atrás na verdade nós tínhamos indícios quando nós instauramos o processo de investigação o processo de investigação é para coletar provas que comprovem efetivamente a prática do ato lesivo então esse período durante o processo de investigação foi um período de coleta e análise de documentos foram inúmeros documentos analisados pela comissão de sindicância que é o final é importante dizer que essa comissão é constituída por servidores públicos de carreira ao final no dia 12 de novembro eles propõem ao ministro a partir de um de um conjunto de provas coletadas a instauração do processo de responsabilização contra a empresa e a partir daí é que se instaura o contraditório em que a empresa tem inclusive o direito de defesa até lá foi uma coleta você tinha alguns indícios mas você não tinha todas as provas já produzidas pela comissão ali uma adenda só final eu acho o seguinte quando você o indício ele serve para você abrir uma investigação você abre a investigação quando você reúne provas que até o ver da margem da punição você abre o processo você tinha uma comissão de sindicância que foi instaurada a partir dos indícios o tempo dela é o tempo da conclusão da investigação conclui-se a investigação se abre o processo é uma situação é como acontece no inquérito policial e evidentemente o tempo da investigação é o tempo dele não é o tempo político não é o tempo da vontade não é o tempo de quem quer que seja ou seja é uma comissão constituída por servidores públicos que a partir de indícios começou lá em fevereiro está certo só que quando ela termina o seu trabalho haverá o processo punitivo o mesmo acontecerá com a polícia federal ela faz os inquéritos quando ele conclui haja denúncia só espero que amanhã ou depois não se diga que a denúncia só aconteceu agora do Ministério Público por causa das eleições também uma vez que os inquéritos ainda estão em curso ministro por gentileza ministro Valdir quantos acordos de leniência exatamente a CGU está negociando hoje e ministro Cardoso por gentileza que você comentasse a indicação do novo ministro do STF a presidente falou hoje com blogueiros alinhados com o governo numa reunião no Palácio Planalto que o novo nome saiu hoje se puder enfim comentar esse anúncio da presidente hoje muito obrigado bom nesse exato momento nós temos cinco manifestações de interesse em firmar acordo de leniência com a controladoria os cinco foram comunicados ao Tribunal de Contas da União e estamos aguardando uma manifestação do tribunal desses cinco um é da SBM os outros quatro são empresas envolvidas na Operação Lava Jato bem em relação a minha pergunta eu diria que de fato a presidenta hoje mencionou que o nome do ministro supremo será anunciado por ela hoje e eu acredito que será e eu acredito que será anunciado por ela hoje não tenho razão para duvidar da palavra da presidenta você assistiu ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro-chefe da Controladoria Geral da União Waldir Simão e pelo ministro da Justiça José Eduardo Cardoso eles atualizaram o andamento das investigações realizadas quanto às denúncias de corrupção na empresa SBM Offshore um grupo empresarial que presta serviços para a indústria petrolífera brasileira de acordo com o ministro Waldir Simão desde abril do ano passado quando foi aberta a sindicância as investigações incluíram muitos documentos entre arquivos digitais e análise de dados patrimoniais os dois ministros deram detalhes sobre a tentativa de acordo de cooperação com autoridades holandesas segundo o ministro-chefe da Controladoria Geral da União Waldir Simão ainda não foi firmado um acordo de leniência instrumento pelo qual a empresa se compromete a colaborar com as investigações e assim não fica proibida de celebrar novos contratos com o Brasil e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto